Olha gente, a irmã do Davi, o que aconteceu? Ela entrou num space com fãs do rapaz E nesse space tinha uma fã específica lá Que começou a criticar a conduta dela enquanto a DM do Davi Só que vocês acham que ela ficou calada? Não, ela decidiu falar, tá? E esse barraco tá viralizando e começando a fazer muito burburinho aqui na internet Vamos ver o que a moça falou completo e depois a fã respondendo Foi barraco nível Cristina Rocha Que inclusive saiu hoje do SBT, né? Pediu demissão e tal Coisa tá feia por lá, hein? Nível Cristina Rocha e casos de família Vamos ouvir pra gente entender o que rolou Vamos ouvir, vamos ouvir juntos, vamos ouvir juntos, vamos lá E menosprezar aquela pessoa que eu sou Sabe? Você pode ter me chamado de puta Achar que meu trabalho foi ruim ou não Sabe? Mas eu sei que eu e a equipe que estava ao meu lado Nós demos o nosso melhor Sabe? Fomos melhores do que muitas pessoas Que estavam aí de outros participantes E não é à toa que a assessoria que está com ele elogiou o nosso trabalho Então, sobre o que você acha Sobre o que você pensa Sobre a minha pessoa Não vai mudar Tá certo? E, enfim Além de todas as coisas que você mandou pra mim Saiba que nosso jurídico também está aqui Copiando sua vida toda Te pesquisando Já sabemos tudo de você E logo, logo Chega na cartinha em suas mãos, tá? Beijo e tenha um bom dia Ai, essa cartinha E te digo mais, tá? Talvez você e a sua equipe pode ter feito melhor Mas não foi o suficiente pra grandeza que é Só pra explicar que a voz mudou E que quem está falando agora é a fã do Davi Tá? É a fã do Davi Vamos ouvir, vamos ouvir Não é pra te agradar não, meu amor Eu não fiz nada pra te agradar não Esses aqui vão dar uma manchada no trabalho pra Davi Eu nunca fiz aqui pra agradar você É, graças... Não, realmente Realmente não é pra mim agradar Eu não tenho nada que te dizer Sobre agradar você Porque pra mim Eu nem me conheço pessoalmente Você é apenas uma fã da vida Admiro muito Gosto muito dos fãs Falo com todos eles Eu recebo carinho Todos eles Todo mundo sabe aqui Não tenho dificuldade nenhuma Meu WhatsApp foi clonado Mas todo mundo tinha acesso ao meu número Falava comigo Tinha quando eu tinha escolha pra resolver Eu sempre falava lá E sempre dava jeito de resolver Como até hoje Eu não tô em administração nenhuma Mas é o meu jeito de resolver as coisas Mas indiferença de agradar alguém Eu nunca tive Nem antes E não voltei agora Também não Tá certo Mas como seu irmão Era um participante De reality show Eu acho que a equipe Tem sim que agradar o público Principalmente Aqueles que lutaram por eles Mas eu não tinha o direito De aceitar Nada de desaforo Exatamente Por isso mesmo que eu nunca fui na sua cara E falei na sua cara Agora essas pessoas aqui Querem que eu venha Coragem Mas se você quiser me dizer Pessoalmente Eu tô aqui Amanhã Amanhã você vem pra São Paulo Eu tô meia 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 Tá certo Pode deixar Obrigada Acabou o barraco A gente tem a parte 2 Dessa treta Por quê? Porque a moça A moça aí em questão É A moça que discute com a irmã Ela discute de novo Só que a irmã já tinha saído da conversa E aí ela discute com o cara Que tava fazendo essa sala de conversa Pra quem não sabe Ela estava participando De uma sala de conversa no Twitter Tá? Uma sala de conversa De bate-papo No Twitter E aí a gente tem inclusive O posicionamento da moça Vamos ver o que ela tem pra falar Aliás O momento em que o rapaz Discute com a moça Né? Com essa moça Com essa fã aí É E aí a gente vê O que que vai acontecer Vamos lá Vamos acompanhar O que ele é famoso O Davi tem que fazer o que ele quiser Aonde filha? Exatamente É isso que eu falo pra todo mundo O Davi tem que fazer o que ele quiser E você É uma ridícula Que fica assim O Gona Chona Que talvez ele vai querer Uma mulher feia igual você Ah meu amor Com certeza você Ele não tá comendo, né? Com certeza você Porque você é um maridinho Muito gostosinho De comer É verdade Tu tá aí Gente Aí o moço O moço que dirige a sala O moço que dirige a sala Pelo que eu entendi Ele cortou o som de todo mundo Nessa hora Porque tem como, né? Você tirar o som de todo mundo Pra meio que dar uma Uma segurada na onda ali Né? Aí você deve estar pensando Ô, ô, Diaguinho Acabou? Acabou? Não acabou Tem um outro trecho também Que aí Já é o rapaz Dando um Uma cortada Nessa moça E aí tem um outro trecho Que é o rapaz Dando uma cortada Na fã Tá? Vamos ver O rapaz assim O dono do Space Ó Só pra vocês entenderem No tal do dono do Space Chama-se Jota Tá lá, Jota Host Host é apresentador Em inglês, tá? E aí tem um co-host De Dai Né? E aí o nome do programa É sincerão Parte 30 Mil e trezentas pessoas Estavam assistindo Ouvindo, na verdade Essa sala E aí nós vamos agora o quê? Botar Essa outra parte Que é o rapaz Falando Que é o rapaz Dando a resposta É o Jota falando Vamos ouvir o Jota aí A partir de hoje Porque assim Você fala Mas você não quer escutar Todo mundo deixa você falar Mas quando é na hora Da pessoa falar Você fica cortando Por isso até que eu tô falando No silenciado Porque eu sei que se eu tivesse Se tivesse fora do silêncio Você estaria me cortando Porque você não respeita As pessoas E você acha que todo mundo Tem que ter a sua opinião Tá na hora de você entender Que o mundo não gira ao seu redor Nem todo mundo pensa igual você E tá tudo bem Tá? A gente não é A pior pessoa do mundo A gente não é nenhum criminoso Só porque você discorda da gente Beleza Tá? Pra você a gente trabalhou mal Mas pra muita gente A gente trabalhou bem E tá tudo bem O que não dá É você ficar xingando a gente Me mandando tomar no cu Xingando a Raquel E você não querer ser respondida por isso Você vai ter a resposta sim Na hora certa a resposta vem Tá? E se eu fosse você Eu tinha sim medo de processo Porque vai vir gatinha Porque vai vir gatinha É Já temos duas conclusões Que a gente pode ter aqui Usou querida Ferrou E chamou de gatinha Ferrou também Que barraco Eu tô chocado Tô chocado Que delícia Pelo menos Eu pulei hoje A live das três Que essa sim Ia ser ao vivo Porque eu tava muito cansado E com sono E eu tava dando uma olhada Nas notícias E falei Não tá acontecendo nada Acontecendo nada É melhor nem fazer essa live Meu cabelo hoje tá rebelde É melhor nem fazer Nem fazer essa live aí E tal Vamos pular Vou dormir Me Eu tô chocado Eu tô chocado Eu tô chocado